Todo dia no SBT, você tem um encontro marcado com alegria, você vai se divertir de montão na casa da Angélica, um lugar encantado, onde você brinca, assiste os desenhos mais animados e curte convidados de musicais muito especiais, além dos personagens que você mais gosta. Casa da Angélica, onde mora a alegria. Hoje, 3 e 15 da tarde. Os novos ingredientes dos shampoos Palmolive estão sendo testados há milhões e milhões de anos. Novo shampoo Palmolive Aloe Vera. Vem aí, a justiça dos homens. Poxa pai, você disse que a ceguinha trouxe a gente, eu acreditei. Diz que o bicho papão existe, e eu acreditei. Diz que papai noel existe, e eu acreditei. Agora, você vem me dizer que não acredito em duendes. Coleção duendes da Faber-Castell. Pra você escrever, desenhar e pintar. E tem adesivos encantados com os protetores da natureza. Dessa jasco a coleção duendes da Faber-Castell. Se você não me der essa coleção, eu vou ficar com trauma, hein? Você vai gastar um dinheiro e um canalista. O programa que já é sucesso. Debate na TV. Paulo Lopes discute. Qual a parte do corpo que a mulher olha primeiro? Hoje, antes ou aqui e agora. Arisco, esse é o nome que tá na minha cabeça e no meu coração. São produtos que vocês vão adorar. Vocês podem perguntar, o que ela entende de comida? Eu mantenho a minha forma comendo direito. E não gosto de jogar dinheiro fora. E eu recomendo os produtos Arisco com toda confiança. Por isso eu e Arisco estamos assim, ó, juntinhos. Dá gosto ter Arisco em casa. Dá gosto estar assim com Arisco. De hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da telecena do segundo aniversário. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45 e 49. Está chegando o dia da grande festa do segundo aniversário da telecena. Dia 21, antes do Topa Tudo por Dinheiro, será realizado o último sorteio da telecena. E você tem poucos dias para comprar nos correios ou nas lojas do baú. Por apenas 75, só 75 cruzeiros, a sua telecena. E no dia 21, quem poderá fazer uma grande festa no segundo aniversário da telecena é você. Os novos ingredientes do shampoo Spalmo Livre estão sendo testados há milhões e milhões de anos. Novo shampoo Spalmo Livre e Bálsamo. No Web por Elas, os casais que trabalham juntos. Leila Cordeiro e Eliakim Araújo. Jane Herondi. Os médicos Paulo Perim e Mariângela Maluf. E os cabeleireiros Armando e Carolina. Como é a vida dos casais com a mesma profissão? Que trabalham juntos e que ainda discutem sobre o trabalho em casa. Web por Elas. Hoje, depois de Maria Helena. Se liga nesse vermelho. Esta você vai ver hoje no Aqui e Agora. Estão vendo aí várias ambulâncias paradas. Há muito tempo paradas aqui. Inclusive essa aqui, ó. Chegou ontem. Sofreu um acidente aí. Arnaldo Duran, sirene ligada. Ambulância quebrada deixa fogo na mão. O repórter Arnaldo Duran denuncia o desleixo das autoridades. Metade das ambulâncias de São Paulo paradas. O Aqui e Agora começa logo após debate na TV. E aí E aí E aí Obrigado.